Onde é que de hora? Que tu só vai pensar Põe na cabeça E se eu for seguro Para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Quero fugir Deixe o futuro Para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro Para essa que é uma loucura Oi, 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 oi